Muito bem, eu falo com o Juruna João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical e dirigente dos Metalúrgicos de São Paulo. Juruna, como é que foram os preparativos da Conclat? Teve muitas dificuldades ou foram as dificuldades naturais? Eu acho que foram dificuldades naturais, Franzinho, porque assim como você falou de mim como secretário-geral, cada entidade sindical das centrais sindicais também tem seu secretário-geral que também já tem experiência, digamos assim, do contato com as demais entidades. Então, ao respeito ao debate, nós chegamos a conclusões boas no documento, no espaço e na organização aqui do evento. Então, esse aprendizado que é importantíssimo para os trabalhadores, porque a gente pode pensar diferente, mas na hora de uma ação frente a um adversário ou a um inimigo comum, é necessário a gente estar coeso. Eu creio que nós chegamos a isso e hoje nós vamos apresentar esse documento à sociedade, que é o documento da Conferência da Classe Trabalhadora. O Juruna, essa espécie de pauta unitária da Classe Trabalhadora é um documento, é um papel, mas precisa ter vida, precisa ser lida pelo trabalhador, lida pelo chefe da fábrica, pelo dom da empresa, pelo profissional liberal, enfim, por todos que compõem a sociedade. Como é que as centrais estão pensando em fazer esse documento chegar ao conjunto da sociedade? Primeiro, Franzinho, nós fizemos assim, nós decidimos fazer o conclato, tiramos um documento unitário e enviamos a cada sindicato filiado de todo o Brasil, metalúrgico, comerciários, tesques, frentistas, de todas as centrais sindicais. Cada sindicato devolveu suas propostas ou uma concordância com o documento. E aí, entre 20 e agora 1º de abril, a gente alinhavou o documento unitário que será apresentado. Então, o documento já está circulando, digamos assim, no meio dos trabalhadores e dos associados das centrais sindicais. Aprovando aqui, nós vamos divulgá-lo à sociedade e cada entidade sindical, e aí que é importante dizer, a central só é forte se tiver sindicatos filiados. Os sindicatos filiados é que vão fazer esse trabalho, mas nos locais de trabalho, com seus delegados sindicais, com os cipeiros, com os associados, para que todo mundo tenha conhecimento. Por que é importante, como você disse, ter esse conhecimento? Porque nós vamos entrar num debate eleitoral de propostas. Então, o pessoal tem que saber o que nós apoiamos como proposta. Crescimento econômico, a queda do custo de vida, a melhoria do nosso país na industrialização, no mundo, disputando mercados para gerar emprego e assim por diante. Então, esse documento tem aproximadamente 60 e poucas propostas, uma linha para quatro anos, mas tem coisa que tem para agora. Então, a luta social começa agora. Já estamos aqui, logo depois já estamos na unidade de ação para fazer valer as nossas propostas.